Hoje vamos montar o possível novo time do Barcelona para essa nova temporada, o Barcelona que contratou muito rapaziada, Lewandowski, Kessier, Rafinha, tem Dembélé jogando muito, que já era do time, porém pode ter uma baixa grande que é o De Jong, ele pode estar sendo negociado. Então o que a gente vai fazer para montar o novo Barcelona? Se a gente olhar os três últimos jogos do Barça, notem que teve uma escalação praticamente diferente, ele usou um jogo o Ansu Fati e o Dembélé, o outro usou o Rafinha e o Dembélé, enfim, sempre tem uma variação, provavelmente o Xavi está achando o melhor time possível ainda. Bom, vamos tentar fazer aqui com os novos jogadores alguma coisa legal, começando com ele, Lewandowski, claro que eu tinha que falar dele e tinha que ser o primeiro, Lewandowski eu já tenho aqui no time, ele é emprestado, mas cai como uma luva no nosso time. Agora na ponta direita, quem que eu acho que vai ser o titular? Eu acho que vai ser o Rafinha, e eu também tenho o Rafinha no meu time por causa do meu outro elenco da seleção brasileira, então o Rafinha já entra aqui na direita. Na esquerda, não sei quem vai ser o titular na temporada, se vai ser o Ansu Fati ou o Dembélé, mas a gente vai atrás do Dembélé, eu não tenho o Dembélé no meu time, então eu estou pensando em contratar esse Dembélé aqui, eu sei que ele é atacante, dá até para transformar em meio campo ofensivo, mas a gente dá um jeito de encaixar ele no time. Ele também é bem carinho, eu estou dando uma olhada aqui, o valor dele é bem acima do padrãozinho, 180k, 200k, eu vou procurar aqui o mais barato. 140k foi o que eu achei mais barato aqui, então vamos comprar. Bom, entrosamento vai sofrer nesse vídeo aqui, só esses três jogadores aqui não linkam, esses dois são novos, o Rafinha e o Lewandowski, o Dembélé já era do Barça. Vamos para a Meijuca, o De Jong, como eu falei, pode sair, deve sair, o Barcelona está com um problema lá de inscrição dos novos jogadores para a La Liga e parece que eles vão vender o De Jong, que ele está com um problema no contrato dele também, tem uma parada acontecendo aí com o De Jong. Então, eu não vou botar ele nesse vídeo, mas vamos trazer aqui o Pedri, que deve ser titular, e vamos trazer o Pedri para uma bagatela de 70k, tá, o Pedri Tots, né, maravilhoso, maravilhoso, eu gosto quando sai um precinho bom assim, mano. Pedri é o nosso primeiro representante do meio campo. Bom, o volante não vai ser outro, né, Busquets deve ser o titular, tem o QCE também, mas numa dessa, né, vai que o QCE jogue junto com Pedri e Busquets, mas eu acho que não, eu acho que é um ou outro. E aí eu vou botar os dois aqui, o Busquets e o QCE, que já falo o motivo porquê. O Busquets tem essa cartinha aqui especial, para quem não conhece, Capitães do Fute, é uma cartinha boa, né, meio lenta, até nem tem uma lenta na real para o Busquets, porque o Busquets é bem lenta na vida real, então ele já vai entrar aqui também. Bom, o que o Barcelona usou nos últimos jogos? Usou o Gavi, usou o Nico e até o De Jong, entrou no segundo tempo. De Jong vai sair, eu acho, como eu falei. Tem Gavi e Nico, porém as cartinhas dele são bem fracas, tá, mas bem fracas mesmo aqui no FIFA. Eu pensei em trazer o QCE por isso. Bom, o melhor QCE que eu achei disponível aqui para comprar foi essa cartinha que é um Rule Breaker. Então, mano, vamos para cima dele, tá bem barato, hein, tá bem barato, 14k, acho que 14k foi o preço mais barato que eu achei aqui, tá bem em conta. Nova Meiuca do Barcelona formada, agora chegou a hora da zaga. Christensen foi contratado e o Xavi utilizou aí Christensen e o Araújo e também utilizou Araújo, Christensen e o próprio Garcia juntos. E aí o Araújo jogou na lateral direita. O Sérgio Roberto também jogou na direita nos últimos jogos. Então a gente vai de Araújo e Christensen e na direita o Sérgio Roberto. O Araújo, por sua vez, tem uma cartinha TOTS e a gente vai comprar ela. Agora vamos atrás do Christensen. Eu até tenho essa cartinha à base dele, mas vamos procurar uma melhor. Ele tem essa cartinha aqui que é muito boa, se liga. 87 overall, uma cartinha aí da Champions League. E também não é muito cara não, mano, só 15k, 17k, vamos pegar uma de 15k aqui. Bom, lateral esquerdo, provavelmente o titular vai ser o Jordi Alba, tá? Não tem outro. Essa é a melhor cartinha do Jordi Alba. Tô vendo aqui o preço. Só tem isso disponível em mercado, se liga. Uma barata aqui, 60k. Rapaziada, o Sérgio Roberto não tem como escapar. Ele só tem essa cartinha aqui, tá? Eu vou achar a mais barata possível aqui e comprar. E pra fechar, o goleiro. Ele já tem um excelente goleiro, Ter Stegen. E a carta que vamos comprar é essa daqui da Adidas, mano. 93, temos um Ter Stegen aqui brabo. Bom, pra treinador eu não achei o Xavi, eu acho que não tem. Então vamos botar aqui, mano, qualquer um mesmo espanhol, só pra ajudar no time. E eu notei um negócio aqui, eu não sei se vocês notaram. Tem um Lewandowski melhor que esse. Esse aqui é o Lewandowski Tots. Tem um Lewandowski Tots. Então acho que é justo a gente tirar esse Lewandowski e trazer o Lewandowski Tots. Comprado. Ele me custou caro, 100k, beleza? Mas é o Lewandowski Tots. E outra coisa que eu me lembrei agora no apagar das luzes é que o Barcelona fechou com o Condé também. Aquele zagueiro do Sevilla, francês, que é muito bom de bola. Ele muito provavelmente vai disputar aqui a vaga titular na temporada e a gente vai contratar ele aqui também. O Condé, por sua vez, tem cartinha Tots, maravilhosa. E eu achei aqui pra um preço bom de 29k. Mas quem que vai perder a vaga pra entrar o Condé? Eu acho que Sérgio Roberto pode perder essa vaga. E vamos passar o Araújo pra direita, já que teve uma partida que ele jogou. Inclusive a partida contra o Real Madrid. E a gente teria uma zaga monstruosa com o Christensen, Condé, Araújo e Jordi Alba. Então, talvez o melhor Barcelona possível. O novo Barcelona está montado. Lewandowski Tots, Rafinha. Temos aqui o Dembélé, Pedri, Busquets, Kessier, Araújo, Christensen, Condé, Jordi Alba e Ter Stegen. Esse time ficou com 93 de classificação. O entrosamento tá zoado. Não tem muito o que fazer aqui, né? E a gente vai testar o novo Barcelona no campo. Olha só o nosso adversário com três icons no meio campo. E, manos, estamos aqui com o novo Barcelona, mas confesso pra vocês que tô com medo. Sabe por quê? Porque tem muitos jogadores com entrosamento abaixo do normal. Eles estão com três. O que acontece? O Rafinha, o Dembélé, o Christensen. Se não me engano, o Kessier também tá. E aí, quando isso acontece, os jogadores pedem pontinhos, né? E pode influenciar aqui em campo. Vamos ver o que vai rolar. Olha o Lewandowski no meio, filho. Oxi, Lewandowski! Não é assim, cara. Na vida real, tu não manda uma dessa? O cara só passa com um passezinho de efeito. Nossa, mas driblou aqui não. Aqui não, rapaz. Tem goleiro também, pô. Vamos pra cima. De novo ele. Ai, catou o Lohris. Defesaça. Agora a gente tem o Lewandowski pra cabecear essa bola aqui. Ele é bom na cabeça. Vai de bike mesmo. Ai, Dembélé, deixa a bola sair. Mano, ele foi automaticamente na bola e meteu pra fora. Ih! Ai, tentei enfeitar. Vamos, vamos, vamos! Lewandowski pra abrir o placar pro novo Barça. Tentei brincar com o Dembélé, mano. Tive uma sorte danada. Vai ter que cuidar que é o Ronaldo fenômeno. Bota na frente aqui. Ó. Aí. Aí, Condé. Mostra aí quem que manda, pô. Aí o Pedro também sabe jogar, pô. O Pedro também sabe. Pensa que é só o Ronaldo. Dembélé. Jogadaça. Ai, ai, ai. Deixou pra trás um já. Rafael Leão é brabo. Deixou pra trás dois. Vamos fechar. Não! Uh! Que defesa, mano! Ai, que defesa, maluco! O que que foi isso? Mano, que defesa do Ter Stegen. Tô sem reação até, pô. Boa jogada. Aí. Vai fazer, Dembélé. Vamos! Tá impedido. Tá impedido. Não, não. Calma. Vamos jogar mais. Ele vai desistir ou vai mexer no time? Ah! Tudo bem. Vamos tentar mais uma. O cara tem o Ferran Torres. Eu esqueci do Ferran Torres. Ainda tem essa, né? O Barça tem o Ferran Torres. Esqueci completamente dele. Daria pra encaixar no lugar do Rafinha, hein, manos? O Ferran Torres, ponta direita. Tudo bem que eu acho que o Rafinha vai ser titular nesse time aí, mas o Ferran Torres ali ajudaria em entrosamento. Vamos lá. O cara tá com o time aí com alguns jogadores do Barça também. Araújo aqui, hein, mano? Ai, botou na frente aí. Ganhou na velocidade fácil do Araújo. Rapaz do céu. Boa, Cristensen. É isso que o Barça não te contratou. Olha o passo do outro, mano. Bora, Rafinha. Tem que correr, mano. Ai, perdeu pro Cornê. Fácil. Ó, Gabriel Jesus. Boa, Condé. Boa, Lewandowski girou bem. Os dois vão levando. Boa jogada. Ai, tem pedido. Hum, a trave voltou. Boa. Ai, Rafinha, mandou bem. Boa bola. Ai, o passo foi fraco, mano, do QC. Bola pro Eva. Oxi, perdeu no corpo. Hum, sobrou pra ele de novo. Sobrou pra ele de novo. Ah, pra fora. Hum, lance perigoso, lance perigoso. Condé fechou bem. Voltou pra ele. Voltou pra ele. Boa. Zaga tá fe... Não, tira bem, pô. Nossa senhora. Que sorte monstra, mano. Lewandowski. Solta o pé. Ai. Ele levou sorte também, mano. Que jogo. Boa. Teres Teguin simplesmente... Ah, agora não deu. Agora não deu. Teres Teguin tava catando tudo e mais um pouco. O cara que tá faltando no nosso time, mano. Ferran Torres. Boa, Rafinha se deixou no chão primeiro. Rafinha bem de novo. Ai, na hora do passe era um pouquinho mais forte que a bola passava, mano. Dembélé. Tá impedido. Tá impedido. Que pena, mano. Chegamos bem de novo. Agora a gente vai tomar de novo. 2x0. Bora, Pedro. Bora. Bora, Pedro. Ó o Pedro. Ai, mano. Podia ter arrumado o corpo dele, pelo menos, né? Podia ter tentado arrumar o corpo dele, mano. Dembélé. Boa, Dembélé. Na trave de... Ai, não entra, maluco. Boa bola. Dembélé. Pênalti. Nada, nada, mano. Precisa de ser do pênalti. Vai, 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 vai. Mano. Passou o tempo de a gente marcar o golzinho já, hein, rapaziada? Agora, KBC. Jordi Alba. Deu uma balançada. Com o Dé. Tem jeito, mano. Tem jeito. Ó o Dembélé. Dembélé, não. Lewandowski. Lewandowski. Tô até maluco, mano. Tô até maluco. Já era pra tá... 2x1 faz tempinho, mano. Vamos atrás do empate com o novo Barça. Ó o Pedri. De novo. O Pedri dribra todo mundo na hora de chutar. Dá errado, mano. Lewandowski. Que isso? Aí a gente tomou de contra-ataque. Beleza, beleza. Pô, mano. Como é que a nossa bola não entrou, velho? Podia ter empatado essa partida aqui, hein. Galera, vamos fazer o seguinte pra última partida do vídeo. Eu vi nesse último jogo que dava pra gente ter ganho ou conseguido o empate. Mas o time tava sofrendo muito por conta do entrosamento. Lógico, né? Então eu resolvi fazer outro time aqui do Barcelona. Praticamente com os mesmos jogadores. Mas notem, né? O Lewandowski foi pro banco. Trouxe o Ferran Torres. O Gavi, 70 overall, tá aqui na meiuca junto com o Buscadis e Pedri. Sérgio Roberto vem pro time. E vamos jogar com 3 zagueiros. O único jogador que tá perdendo o entrosamento no momento agora é o Christensen. Então se eu deixar ele no meio, olha só. Ele perde. Se eu deixar ele do lado, ele perde. Se eu deixar no outro canto, ele perde. Ele perde de todos os jeitos. Não tem, mano. Não tem. Infelizmente, ele aí não dá pra ganhar com ele. Mas assim, pelo menos, os dois ficam com 10. O Condé e o nosso amigo Araújo. Agora vamos pra última partida com o time mais redondinho no entrosamento. O novo Barça. Com possíveis substitutos aí no segundo tempo, hein. Lewandowski, Rafinha e Kessier. E o time que a gente vai enfrentar é isso aí, ó. Tem umas cartinhas ali bem legais, né. Aquele Arnold meio campo central, enfim. Vamos lá, hein. Mano, eu tô fazendo outra partida e mexendo o time porque eu fiquei com um gostinho que dava pra ter ganho, cara. No último jogo. A gente tomou de 3x1 e dava pra ter ganho, pô. Ó, 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 ó. O Jorge Alba foi brigar ali. Meu Deus, que coisa horrorosa, mano. Pedri chegou bem. Boa jogada agora o Dembélé, mano. Ó, o Dembélé de fora da... Acho que ele é esquerdo, mano. Acho que tem que ir à direita. Mano, o Gavi aqui, overal 70, cartinha de prata. Jogando nessa meiuca aqui, hein. Tá maluco. Vambora. Tá impedido, né. Não tava impedido, não, mano. Aqui, ó. Ferran Torres. Ah, e não consegui chutar. E agora? Pra parar o homem. Luiz Dias, 95. Cartinha dele, monstro. Boa, pão, né. Monstro também. Agora, na trave. Araújo foi bem. Hum, tomamos. Tomamos. 1x0. Não tá fácil a vida pra esse novo Barcelona, mano. Dembélé. Jogada. Vamos. Sérgio Busquets. É isso. Essas jogadas não estavam acontecendo tanto no jogo anterior. Porque, mano, nosso troçamento tava zoado. Eu senti que atrapalhou muito o time. Tá vendo ele com o Dias. Dias é bom, mano. Essa cartinha do Dias é a apelação. Ele sempre vem com essa jogada que ele joga pra trás, né. Só que a gente tá conseguindo marcar bem até ali. O Dembélé correr. Ele correu. Lá vai o Dembélé. Na hora. Travado o Dembélé. Ele se passa no meio de todo mundo pra fora. Ferrando Torres. Alisson foi segura agora, mano. Com o Dé. Perdeu. Vamos tomar. Vamos nada. Ah, que bola perigosa. Dois a um. Olha o Busquets entrando. Ah, não ganhou. Segundo tempo a gente tá atrás do placar. Vai entrar. Que se é, mano. E vambora. Olha o Sérgio Roberto. Cruzamento lá atrás. Mano, cruzou com a perna esquerda. Por quê? Mas por que o Fifa faz essas coisas comigo, mano? Jogador pronto pra cruzar com a perna boa dele. Meter uma perna esquerda. Coisa nada a ver, mano. Olha o Dembélé. Olha o Dembélé. Olha o Dembélé. Vamos. Dois a dois. Dois a dois. Golaço. Finalmente a bola do Dembélé. Foi. Boa jogada do Pedro. Cruzou. Vamos. Três a dois. Três a dois. É vira-vira. É esse Marcio que eu quero ver. É vira-vira. Boa jogada. Vai, Dembélé. Entra aí pra gente. Vai ele mesmo. Ah, tirou. Boa jogada. Ai. Quase daí. Pegou o Alisson. Agora... Que isso, Jorge Alba. Poderia ter passado pro Ferran Torres, né? Viajei. Dembélé. Quase, mano. Que isso, velho. Bora, Ferran Torres. Faz pra gente de cabeça. Perigou. Ah, o Alisson vai pegar. Ah, esse é o perigo. Esse é o perigo. Boa. Ferran Torres. Na hora do chute travado. Pedre. Pra fora. Vamos lá, galera. Lewandowski vem aí. E sim, Rafinha também. Vamos fazer doideira. É o Leva. Que isso? É um trator, mano. Saiu com bola e tudo. Hum... Que perigo. Que perigo. Que perigo. Boa. É o Rafinha. Já é. Ó o Rafinha. Ai, de calcanhar. Vamos. Não foi? Foi. Pra finalizar com chave de ouro. Que esse é quase que ele fez de calcanhar, mano. A gente foi buscar a virada. Olha lá. Olha lá. Ele tentou. A bola voltou pra ele e ele guardou, mano. Buscamos a virada. Abrimos a mais um gol de vantagem. 4x2 no final das contas. Fechou muito bem, mano. Fechou muito bem. Bom, rapaziada. Terminamos então aqui o novo Barça da melhor maneira possível no Fê 22. Tive que fazer uma mudança aí pro último jogo, mano. Mas é isso. Qual deve ser o próximo time pra gente fazer aqui? Comentem, beleza? Hoje temos um draft também épico. Fiquem ligados. Tamo junto. E até o próximo vídeo.